Fala galera! Nesse vídeo nós vamos ver juntos animações de Elden Ring. Então sente-se confortavelmente, pegue o seu copão de água de 500ml e bora! O gigante passou nele naquele lugar, gente do céu, pior que é exatamente assim, cara! Ai, gente do céu, o torrentzinho com a linguinha de fora! Ah não, não dou conta não! Nossa! É bagaço, gente, é bagaço! Você morreu! Cara, é muito assim! Pule pra obter um item secreto! Ele vai pular! Mano do céu! Desse jeito, cara, ele pulou, a gente tá telando no chão, mas... Gente do céu, olha as lápis ali do lado, tinha como descer sem cair, sem morrer! Meu Deus, cara! Pelo amor, o pior que é muito assim, gente! Pelo amor de Deus! Mas, gente, o primeiro boys! Peraí, meu Deus! Ai, gente, eu tô no desespero, gente, eu fico... Batendo nos itens, caçando o item que eu tô querendo, cara! Nossa! Perdeu as almas! A ambulância veio pra ajudar! Opa! Vai chamar... Roger! Ele andou o mapa todo, cara! É muita gente, né? Ele andou o mapa todo! Fica bombadão, dá aquela upada top! E agora vai! Não foi! O que é isso? Algema de magite? Uai, gente, que item interessante! Eu não cheguei a pegar esse item, você pegou? Ah, esse item eu não conhecia, que legal! Agora vai! Oh! Água viva ali, gente! Foi água viva, batendo com o porrete também! O magite mesmo preso, deu um petaleco nele, ele caiu no abismo, cara! Que sacanagem! Você morreu! Claro, né? Ah! É cego, cara! Talvez seja abóbora! Ele marca todo mundo, menos o inimigo que ele quer, gente! Tadinho! Você morreu! Pegou o item? Ele pegou o item, gente! A cabeça da abóbora, que é uma cabeçona super pesada, né? A gente fica dando aquela rolada gorda, ridícula! Tirou a roupinha! Pra tentar ficar mais leve, não ficou! Cara, é muito eu! Muito eu! Eu só ando nas piores roupas do Elden Ring, porque é leve, cara! Eu não consigo botar um set que preste por causa do peso! Tá danço! Tá danço! Tch! 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 Agora vai. Agora vai. Ele morreu. Pegou a estrela da... A estrela da manhã. Pegou a arma, finalmente. Ai, gente, sei que é lá em Kaelid, né? Lá em Kaelid tem, no início do jogo, a gente já pode acessar um dragãozão que tem caído lá. E a gente pode fazer um glitchzinho pra matar ele, né? A gente mata, só que antes dele literalmente morrer, a gente volta pra fogueira rapidão. E aí ele tá lá de novo, só que você ganha as almas, aí você fica nessa, ganhando as almas direto. Eu não consegui fazer isso, eu consegui matar ele de primeira. Morreu. Castelo, Tempesvel. Nossa, cara. Esse item tá lá até hoje, que eu não consegui pegar, gente. Eu ficava só caindo e... Ah, não, não dou conta, não. Pelo amor de Deus. Caiu. Gente do céu. Quem nunca, quem nunca, gente. Nossa, gente, que surra, cara. Foi bagaço quando eu entrei nessa sala. Galera, todos esses vídeos que eu tô vendo aqui até agora, tem vídeo aqui no canal de Alden Ring, tá? Da minha primeira jornada. Se você nunca viu, vou deixar o link aqui da playlist na descrição do vídeo, tá bom? Nossa. Escondidinho. Não viu? Não viu? Não, 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 não. Você morreu Ai galera, se vocês estiverem gostando desse vídeo Deixa o like pra mim saber Se você não for inscrito, se inscreve, tá bom? Que aí eu, de vez em quando, eu trago aí Outros vídeos dessa forma, tá bom? Aqui pro canal, nesse formato E agora, quem é? O Godric, gente O Godric Eita, lasqueira Cara, eu não tô gostando Minha boca tá doendo Gente, que massa Gente, essa animação Cara, eu tô curtindo demais Nossa, nossa, nossa Caraca Oh, ele pegou Ele foi lá na Na mesa redonda, gente Foi lá na mesa redonda Comprou as coisas Vocês tão vendo que As duas gêmeas Elas tão com o pau de selfie Tirando foto, cara Meu amor de Deus Olha Comprou Agora vai Ele comprou Um monte de pedra Pra upar Ah, maupou Não deu certo Agora ele comprou Foi o quê? Um monte de faquinho de veneno Flecha de veneno Uh, é de acho Eita, lasqueira Veneno Acabou Nossa Ué, gente É assim mesmo? Caraca Eu matei o Godric No maior sofrimento Gente, batendo nele Quer dizer que veneno Ele é tão suscetível Assim a veneno Gente do céu Não vou sofrer nunca mais E aí Vocês fizeram veneno? Não Ufa Liurnia dos lagos Ai, gente Eu não consigo superar Essa linguinha do Thor De cara O que você acha da menina? Convidando pra man... Convidando pra man... Convidando pra manção vulcânica Ah Nossa Pegou um item? Ah Nossa Caraca Caraca Acabou? Acabou? Meu Deus Gente do céu Ele entrou Foi lá na academia De Hello Car E agora foi pegar a chapa Pra entrar Ai, gente do céu É muita sacanagem Pra você entrar no lugar Você tem que procurar uma jave Quando você chega lá Tem um dragão Te esperando Não, cara Academia de Raelucária Não, cara E aí Deja E aí E aí Não é Não é E aí E aí Cara, exatamente assim, gente, esses caras, esses bichos aí, ó, eles ficam dando na cara da gente com o livro, não, é muito humilhante Oh, boy Não, gente, esse bicho é muito miserável, cara E leva a gente pra mansão vulcânica Sério, cara Ai, partezinha Oh, deu certo É desse jeito, não é? Que isso Aconteceu exatamente assim comigo, gente, meu amor de Deus Depois de zilhões de mortes, o carro simplesmente cai do elevador, pelo amor de Deus A Renala Eu já tô até com o pigarro na garganta de tanto rir Gente do céu Isso é o espírito dele, né? Ajudando ele Nossa Caraca Caiu Eita, segunda fase Agora vai Agora vai Opa Eita 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 Gente Tinha como invocar esse caboclo com essa Com essa Com esse cerrote top sim Eu nem cheguei a ver, gente Nem invoquei E matar essa mulher E matar essa mulher é na labuta mesmo Caraca Ai, Deus do céu Gente, que top, cara Eu me diverti demais E vocês, gente Não Eu chego Eu tô com pigarro na garganta de tanto que eu ri, gente Foi muito legal Muito divertida essa animação Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Se você não é inscrito, inscreva-se aí, tá bom? E Até o próximo vídeo Super beijo Tchau